Olá crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente para nós estudarmos, continuarmos estudando, né? Estamos falando sobre a consciência negra, lembram? Ó, respeito não tem cu, tem consciência. Nós temos que ter essa consciência, né? De que todos nós, né? Somos importantes. E eu vou falar a vocês de alguém que vocês conhecem bastante. Alguém que já esteve na casa de vocês, alguém que já esteve na escola, alguém que você já viu nos livros. É impossível alguém não ter visto algo desse cidadão aqui, ó. Observem aqui, ó. Quem é ele? É o Saci. O Saci, ele é o quê? Ah, tá muita gente falando. Ah, ele faz isso, ele faz aquilo, né? Ah, o Saci, ele é muito danadinho. O Saci, ele gosta muito de fazer isso, de fazer aquilo. Você sabe algumas coisas sobre o Saci? Hoje nós vamos aprender bastante. Como nós estamos falando de consciência negra, né? O Saci, ele faz a diferença na história. Sabiam? Nós vamos ler e vamos falar um pouquinho mais, né? Aprender um pouquinho a mais acerca desse personagem que é tão famoso, tudo bem? Vamos acompanhar aqui comigo, a leitura, ó. Saci Pererê. Olha aqui a imagem dele, né? Vocês já viram ele aqui. A lenda do Saci Pererê. O Saci adora fazer brincadeiras. Dar sustos nas pessoas, esconder objetos que elas precisam, assustar os bichos e emitir ruídos estranhos. Mas ele também tem um trabalho importante. Ele vive nas matas e, por isso, é um grande conhecedor de plantas e ervas medicinais. Se alguém tentar pegar alguma dessas ervas na floresta, sem pedir a autorização do Saci, se tornará vítima de uma das brincadeiras deles. Ó, vive a procura de caçadores e, quando encontra um, fica assustando para ele ir embora, não matar nenhum animal e nem destruir a natureza, para não ser pego. O Saci consegue se deslocar rapidamente para um lugar distante, dentro de um redemoinho de vento. E, segundo a lenda, a única maneira de capturá-lo é fazendo um ritual complicado. Primeiro, vamos observar aqui, ó. É complicado, segundo eles. Primeiro, tem que jogar uma peneira no redemoinho. Aí, o Saci vai parar de rodar e vai aparecer. Depois, olha aqui, ó. Depois, é preciso muito rapidamente retirar a carapuça dele. Se demorar muito, ele volta a rodar e some no redemoinho. Quando perde sua carapuça, o Saci se torna vulnerável. Então, a pessoa deverá prendê-lo em uma garrafa. Depois de preso, ele irá obedecer a pessoa que o prendeu ali. Vocês sabiam disso? Tudo vocês sabiam acerca do Saci? Ó, observando aqui, ó. Ele faz o quê? Ele esconde, ele gosta de dar sustos, pregar peças, fazer com que as pessoas se percam. Uma vez, um aluno meu falou pra mim assim, Professor, então, lá na minha casa tem um Saci. Aí, eu fiquei assim, eu digo, como? Você mora na zona rural? Você mora num lugar afastado? Ele disse, não, vou lá na minha casa. Porque tudo lá na minha casa se perde. Aí, eu disse, não, aí é outra coisa. Aí, tem que ter organização. Não, não, professor. Porque não é o Saci? Olha aqui, ó. Ó, ele gosta de dar susto nas pessoas e esconder objetos que elas precisam. Aí, ele falou, tudo que eu preciso, eu não acho. Mas, será que é o Saci? Às vezes, não, né? Pode ser e pode não ser. Aí, alguns alunos falaram, ah, então, também tem o Saci, tem o Saci. Não é assim, é dentro de um contexto, dentro de uma história. O que é que é uma lenda? Lenda é algo que foi contado, né? Então, é algo que pode ser e pode não ser. Então, quando ele faz essas situações aqui, ele esconde os objetos que elas precisam, assusta os bichos para emitir ruídos estranhos, mas também tem um trabalho importante. Aí, já fala do quê? De uma importância do Saci, que muito, pouco, se falam disso. Quando a gente pensa no Saci, ah, aquele negrinho, né? Pulando de uma perna só, fazendo nó, dando nó na crina dos cavalos, que nem está falando aqui, azedando leite. Que, dependendo da região, essa lenda, ela muda. Eles enfatizam mais algumas partes ou outras partes. A gente sempre pensa no Saci como aquele bichinho peralta, aquele menininho peralta, que faz tudo errado, que persegue, que faz tudo que não é legal. Mas vocês observaram que ele tem uma coisa legal? Como fala aqui, ó. Ele vive nas matas, por isso é um grande conhecedor de plantas e ervas medicinais. E por quê que ele é conhecedor? Porque ele procura conhecimento. Lembra que eu sempre falo que a gente aprende junto, a gente sempre está buscando aprender. O Saci, mesmo peralta, mesmo agitado, mesmo sendo todo atrapalhado e atrapalhador, né? Gosta de atrapalhar as pessoas, ele faz um trabalho legal. A gente pode olhar assim, ah, só vê o lado negativo. Você sabia que você tem vários lados positivos também? Coisas legais que você pode fazer? Às vezes você pode pensar assim, ó. Ah, ninguém gosta de mim porque eu sou negro. Ou também você pode pensar, ah, ninguém gosta de mim porque eu sou branco demais. Ou ninguém gosta de mim porque o meu cabelo não é igual o cabelo da fulana ou do fulano. Ah, ninguém gosta de mim porque o meu cabelo não é liso. E vocês estão entendendo que o Saci, mesmo sendo colocado sempre como aquela criatura medonha, né? Aquela criatura que faz tudo errado, ele tem um ponto principal. Ele tem um ponto legal. Por quê? Porque através daqui ou dessas plantas medicinais, ele consegue fazer o quê? Ele consegue curar pessoas. As pessoas são curadas de doenças. As pessoas são curadas de coisas ruins. Vocês sabiam disso? Quando você está dodói, quando você está doente, o que você faz? Você fica lá com dor, você fica se sentindo mal o tempo todo. Você procura o quê? Remédio. Só que você vai lá no quintal, algumas casas sim, né? Algumas casas tem a vovó, ou até a própria mamãe, o papai, eles têm algumas plantas, né? Faz um chá de alguma coisa. Lá o Saci, quem chegava lá e fosse do bem, se tivesse algum problema, ele tinha todo o conhecimento daquela mata. Tudo certo? Então, ele teve sim a parte interessante. Ah, o que é que acontece? As ervas medicinais, né? E se alguém tentar pegar, essa parte aqui também achei interessante, se alguém tentar pegar alguma dessas ervas na floresta sem pedir autorização do Saci, você tornará vítima de suas brincadeiras, das brincadeiras deles, né? Por quê? Porque eles precisam do quê? Precisa a natureza ser respeitada. Vai um, vai outro, pega aqui, vai outro, pega lá, e vai outro, pega. E o que é que acontece? Lembra que a gente sempre fala sobre o meio ambiente? A gente precisa tratar a natureza com respeito. E o Saci está lá pra quê? Pra que o respeito seja cumprido. Será que somente o Saci tem que proteger a natureza? Será que somente esses seres mitológicos têm que fazer isso? Não. E será que o Saci, ele se preocupa com a cor dele? Ele está preocupado porque ele é negro, porque ele é deficiente? Que vocês também têm essa questão? Que ele não tem uma perna? Vocês já observaram, né? Olha, ele não tem uma perna. Ele poderia o quê? Ele poderia ser uma pessoa, um ser triste. E ele é conhecido pela animação, pela alegria. Ele vive rodopiano e tudo mais. A não ser, né? Quando ele é preso. Mas ele poderia... Ah, ele é negro, deficiente, mas ele tem autoestima. O que é autoestima? Ele acreditar que ele é ele. E que ninguém vai desmerecer o Saci pelo fato dele ser dessa cor. Vocês sabiam? E às vezes você pensa assim... Ah, eu não posso, eu não consigo, porque eu não sou igual ao fulano. Você não é igual ao fulano mesmo, não. Você é você e você tem os seus valores. Assim como nós aprendemos, estamos vendo hoje, os valores do Saci. Mas ele fica triste sim, ó. Ele vive à procura de caçadores e quando encontra, fica assustando para ele ir embora e não matar nenhum animal e nem destruir a natureza. Para não ser pego, o Saci consegue se deslocar rapidamente. Através do quê? De um redemoinho. Outra coisa boa também que tem no Saci. Estão vendo como a gente queima, né? O Saci fala mal dele, ele não deixa, ele protege a mata também. Ele se junta com os outros amigos deles da mata e não deixa. Ele faz com que os caçadores se percam, ele faz qualquer coisa, perde. Faz com que os caçadores percam a arma, percam as armadilhas e ele faz um caos. Só que ele tem um ponto fraco. Todo super-herói, né? O super-homem tem a criptonita, né? Todo super-herói praticamente tem um ponto fraco. E o Saci também. Se ele está lá rodopiando, ele vai para um lado, vai para o outro. Ninguém consegue pegar, ninguém consegue ver, ninguém consegue enxergar o Saci. Mas, como a gente viu no texto, né? Se jogarem uma peneira nele e conseguir abafar ele ali de baixo. Infelizmente, ele é pego. Aí ele para de rodopiar e ele aparece. Porque é o momento que ele está rodopiando ali, naquele furacãozinho, né? Ele não consegue ser visto. Mas, quando vem, aí ele é visto e não consegue se soltar. Aí tem que colocar ele aonde? Dentro de uma garrafa e tampar. Aí ali, ele faz tudo que você mandar. Só que é interessante pensar o seguinte. Ele vai estar preso. E a mata? E os animais? Quem vai cuidar? Muitos personagens, né? Em algumas histórias que tem um Saci. E eles foram, né? Pegaram o Saci, prenderam e depois arrependeram e soltaram o Saci. E soltaram ele para que ele ficasse feliz e livre. E vocês sabiam que ele é um dos personagens mais famosos? Mais conhecidos? Já participou de histórias do Monteiro Lobato? Já participou do sítio do Picapau Amarelo, né? Que todo mundo conhece. Já participou de várias histórias. Até do Ziraldo. Então, ele é muito famoso. E você aí, né? Às vezes pensando, ah, eu não sou ninguém. E o Saci não está nem aí. Ele se sente e ele se acha. Tudo bem, crianças? E não esqueçam, para vocês acessar essa e outras aulas, vá lá na nossa plataforma Eduque. Como está aparecendo aí na tela de vocês. E vamos sempre, sempre, sempre aprender juntos. Se valorize e cuide também do seu emocional. Cuide da sua vida. Assim como nós precisamos cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa... Assim o Saci, como ele cuida da vida dele. E cuida da floresta. Vamos cuidar também da gente. Cada um de nós. Tudo bem, crianças? Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho